Nós vamos fazer o nosso caldo, como eu já falei pra vocês, né? Então, nós vamos com bacon. Esse bacon, eu... Muitos gostam de bacon com bastante gordura. Eu não gosto de bacon com muita gordura. Eu prefiro ele com pouquinho gordura, com mais carne. E eu encontrei, gente, eu encontrei esse bacon maravilhoso. Então, o que você vai fazer? Coloca uma colher de óleo e coloca 400 gramas de bacon pra fritar. Agora eu vou deixar fritar o nosso bacon, bem fritinho. E depois nós vamos colocar outros ingredientes. Se caso o seu bacon for bem gordinho, você tira um pouquinho de gordura, ok? Agora nós vamos colocar a cebola. Você pode utilizar uma cabeça de cebola pequena. Se é grande, utiliza metade. Se gosta bastante, usa inteiro. Mas é bem gostoso e fácil de fazer. Agora, nós vamos de calabresa. Vamos fritar a nossa calabresa também. Gente, está comidinha perfumada, né? Ah, quando tem bacon é um espetáculo. Vocês podem observar que não tem gordura no fundo da panela, tá? É a gordura somente do bacon e praticamente nada. Está enxuto. Agora eu vou colocar o alho. Coloca a quantidade que você gostar. Eu estou colocando três dentinhos dela. E são grandes. Agora eu vou deixar fritar um pouquinho para o alho soltar também o seu gostinho maravilhoso. Vamos colocar a mandioca no leque, então. Ah, não esquece de tirar a cordinha, aquele cordãozinho que tem no miolinho da mandioca, tá? No meio. Vamos triturar esse primeiro. Nós vamos utilizar a água do cozimento. É claro que pode faltar. Pela quantidade de mandioca que você cozinhou. Triturar bem. Nosso caldo está bem gracinho. Olha que caldo bonito. Pouquinho de sal. Eu vou pôr pimenta porque eu gosto. Pimenta é termogênico, né? É bom. Ó, agora nós vamos pôr a couve-manteiga. Pode colocar, se não quiser não coloca. Quando você quiser colocar assim, bem grossinha, pode colocar. Já vou desligar. Está pronto. Tem gente que não toma um caldo ou um creme sem torrada. Então fique à vontade, ok? Ficou um espetáculo. É isso aí pra vocês, então, no dia de hoje. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto